olá amigos do youtube estamos aqui mais um vídeo dessa vez para falar sobre energia solar eu fui até a rua santo efigênia que estamos aqui em são paulo eu acabei de comprar uma placa solar para fazer testes comprei uma placa pequena deve medir mais ou menos uns 30 centímetros por 25 e está aqui a sua caixa com a descrição importada da china ela tem 5 watts por 21 volts não é uma placa muito potente na sua parte traseira tem um manual de explicação eu vou mostrar aqui o modo solar 5 watts por 21 volts colocar em funcionamento novamente e eu pus ela para testar também aqui numa ventoinha de computador de tamanho até grande essa ventoinha possui 12 volts na filmagem não dá para ver mas já está rodando com muita força queria aqui deixar essa dica com vocês e quem se interessar por uma placa solar aqui em são paulo pode ir até a rua santo efigênia e lá você encontra de vários tamanhos e de potência também eu quis uma também de potência baixa que eu trabalho só fazendo testes de coisas pequenas né não 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 projetos assim muito grande são coisas mais para assim fazer em casa e ver o que pode ser feito com a energia solar eu deixo vocês aí com essa visão dela muito obrigado é 2 5 se passa 5 5 6 7 7 7 Innovation 12 12